O circo está bem híbrido, está bem junto com outras linguagens, se misturando. O circo está atravessando muitas áreas. Hoje em dia tem circo na escola, tem circo no circo social. Algumas disciplinas do circo passam a ser parte de um cotidiano da prática dos jovens. O circo é uma arte malandra, porque ela sempre se aproveitou, em todas as épocas da história, das grandes novidades que foram aparecendo nas descobertas da humanidade.